Olha como tu tem galas, Ana, como tu tem galas, Ai, Jesus, e aqui no chão, ai, Jesus, aqui no chão, Fosse-te para meter com esta velha, quanto mais vale bater à mão. Fosse-te para meter com esta velha, quanto mais vale bater à mão. Fosse-te para meter com esta velha, quanto mais vale bater à mão. Eu sei o que é que tu queres, eu sei o que é que tu queres, E olha que eu gosto de ova, e olha que eu gosto de ova, Olha que eu não gosto de velhas, porque tenho uma mulher nova, Olha que eu não te quero da velha, porque tenho uma mulher nova. É que tu tem o meu amigo, é que tu tem o meu amigo, O que a dura vai dizer, o que a dura vai dizer. Desde que tem a mulher nova, desde que tem a mulher nova, Mas tu me queres como ele, mas tu me queres como ele. Olha que eu não estou a entender, e olha que eu não estou a entender, E olha que eu já tenho medo, e olha que eu já tenho medo. Não podes ficar como este, que ele pode ser o que é mais saído. Não podes ficar como este, que este é o que é mais saído. Não podes ficar como este, que ele pode ser o que é mais saído. Cuidado! E sabe que gostas das coisinhas, que a Le's a gosta das coisinhas, Olha que ela tem essa Deadcore, e olha que ela tem essa Elder, E ela queremos ficar com ele, que o macho parece um bote, Ela queremos ficar com ele, o macho parece um bote. E olha que eu não estou a entender, não podes ficar como este, que eu não estou a entender, Olha aqui o mar que rito, olha aqui o mar que rito, a rua não é veja a lua, a rua não é veja a lua. Aposto que o senhor, aposto que o senhor, é melhor que a lua, é melhor que a lua. Está calada para aí, está calada para aí, que o homem também é boa, que o homem também é boa, por fervir a minha vestida, do que tem de ver toda nova, por fervir a minha vestida, do que tem de ver toda nova. Quem é bom dizer a verdade, quem é bom dizer a verdade, esta gente se espanta, esta gente se espanta. A lua, 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 a lua E o que ela diz, ela já foi comente para a Inglaterra, e ela já foi comente para a Inglaterra. Ela não aguenta que os homens já mandou luz para o posto da terra. Ela não aguenta que os homens já mandou luz para o posto da terra. Aí é que há. Se quer mata, pum, 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 pum Está calada a aldora, está calada a aldora Fui aquilo que eu não vou, fui aquilo que eu não vou Não gosto de matar a minha culpa, que a minha culpa não é pra ti Não gosto de matar a minha culpa, que a minha culpa não é pra ti Não gosto de um lixinho é meio, não gosto de um lixinho é meio Que parece ser um homem, que parece ser um homem Eu já fui a minha fuma, eu já fui a minha fuma Quase que morrer a fome, quase que morrer a fome E é a verdade que lhe consome, e é a verdade que lhe consome Olha que tem um bom aparelho, e olha que ele tem um bom aparelho O volume que eu vi das calças, já passa dos joelhos O volume que eu vi das calças, olha que já passa dos joelhos Eu vou vir aqui em cestes, eu vou vir aqui em cestes É a bolinha e nesse morro, é a bolinha e nesse morro Essa é a cozinha boa, essa é a cozinha boa, mas você nos senta no rafinho, você nos senta no rafinho. Ei, louca, louca, louca. Que a jeneira desiste, que a jeneira desiste, e eu gostei de te cantar, e eu gostei de te cantar. Uma coisa é tão grande, uma coisa assim tão grande, olha que tu vais, tem que jogar, e olha que tu vais, e eu gostei de te cantar.